Dizem que a vida não é uma festa, mas eu tô sempre no boda Minha família só mete mão na cabeça, me iudo a corda Se vocês querem me ver em casa, então me amarrem com corda Essas horas não vou falar as neiras, xixi Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda Dizem que a vida não é uma festa, mas eu tô sempre no boda Minha família só mete mão na cabeça, me iudo a corda Se vocês querem me ver em casa, então me amarrem com corda Essas horas não vou falar as neiras, xixi Que safoda 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 Que safod Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda